Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Inti Games nesse sabadão aqui na Rede Ita. O programa de hoje mais cedo por conta da transmissão do jogo de basquete entre União Corinthians e Botafogo daqui a pouquinho aqui na TV Cultura e na Rede Ita. Mas sem perder tempo agora, vamos conferir os destaques do Inti Games de hoje. Os principais jogos lançados nesta semana como Bob Esponja Calça Quadrada, o Shake Cósmico, Just Dance 2024, City Skylines 2, Alan Wake 2, UFC 5, e no baú do Inti Games vamos relembrar Twister Metal do PS1. Vamos começar o Inti Games de hoje com o jogo Bob Esponja Calça Quadrada, o Shake Cósmico, que foi lançado na última segunda-feira. O mais recente game de ação e plataforma do desenho animado Bob Esponja ganhou uma versão melhorada nos consoles de nova geração PS5, Xbox Series X e S. A aventura coloca jogadores no papel de Bob Esponja, que acidentalmente encheu a pedra do biquíni com portais para diferentes mundos e precisa resgatar seus amigos em cada um deles. Light, camera, sound, from the top, people, and action! Oh, I wish I'd put on my fancy pants. What are you waiting for? Embrace the limelight. Good thing I put on an extra layer of sponge gloss today. But wait, there's more! Karate! I will make myself extra picturesque. Yeah, look at the makeup on this guy. Bob Esponja Calça Quadrada, o Shake Cósmico, está disponível para PS5 por R$ 200 e para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 223. Agora vamos ver Just Dance 2024, que foi lançado na terça. A divertida série de dança da Ubisoft está de volta em sua edição mais recente, que traz 40 novas músicas para se mexer, seja com o controle de movimento como o Joy-Con do Nintendo Switch ou usando o seu smartphone. O jogo conta ainda com o modo malhar para acompanhar as calorias queimadas e o tempo total dançando, além de um modo desafio para enfrentar seus amigos ou os melhores placares ao redor do mundo. Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro jogo que chegou na terça foi Cities Skyline 2. O aclamado game simulador de cidades retorna em uma sequência que promete melhorar tudo do original com ainda mais realismo. Jogadores são desafiados a criar sua própria cidade, investindo em infraestrutura necessária para sua população, incentivando a indústria e o comércio para fortalecer a economia. I never thought I'd need a dream But here I am And there you are Love never felt so O aclamado game simulador de caída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.